Eu vi, eu vi, meu boi pastando, no verde pasto serenado, E a vaqueira da distância, tangente o gato, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, Fazendo acrobacia, dia e noite, noite e dia, brincando, brincando, contor amado, brincando, brincando, contor amado, Caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado, caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, E o verdadeiro reinado, eu vi, eu vi, meu boi pastando, no verde pasto serenado, E a vaqueira da distância, tangente o gato, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, Fazendo acrobacia, dia e noite, noite e dia, brincando, brincando, contor amado, brincando, brincando, contor amado, Caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado, caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, Caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado, caprichoso é, lapidação de boicumbar, Caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado, eu vi, eu vi, meu boi pastando, no verde pasto serenado, E a vaqueira da distância, tangente o gato, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, eu vi, não havia vaqueira, osso, só, só em cavalo selado, Fazendo a trova fria, dia e noite, noite e dia, brincando, brincando, contor amado, brincando, brincando, contor amado, Caprichoso, caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado, caprichoso é, lapidação de boicumbar, e o verdadeiro reinado,